O grande narrador Silvio Luiz, para quem não sabe, foi também árbitro de futebol nos anos 70, apitando pela Federação Paulista de Futebol. O que eu trago nesse vídeo de hoje é o Silvio apitando um jogo no antigo Parque Antártica, estádio do Palmeiras, entre Portuguesa e Guarani de 1976. O jogo foi válido pelo torneio Governador do Estado, o jogo foi a final. E nesse vídeo tem um lance até engraçado, em que um dos gols da Portuguesa, ele escorrega e cai de bunda no chão. Bom pessoal, confira o vídeo aí, em que o Silvio larga o microfone e assume o apito. Decorridos, 20 minutos e 20 segundos, quando foi anotado o primeiro gol da Portuguesa e da partida no Estádio Palestra Itália. Enéas, na sua jogada característica, tentando penetrar da esquerda para o meio. Badeco recebendo. Penetrou Antônio Carlos, por trás de Deodoro, passou, é o segundo. Deodoro, não percebeu a passagem de Antônio Carlos, que depois de dominar a bola, como os senhores viram, concluiu contra a meta guardecida por Sidney. 22 minutos da primeira etapa, Portuguesa 2, Antônio Carlos, o segundo gol, camisa 7-0 para o Guarani no Estádio Palestra Itália. A sobra é de cá. Vai Eudes nesta bola. Boa jogada. Ainda Eudes, tabela com Enéas. De cá, Antônio Carlos, olha o terceiro. Dali, Enéas tocou, bandeira já levantava. O goleiro é gol. Não valeu também. Só que o último foi Eudes. O bandeira vai ser consultado. E ele anulou o lance, bandeira amarela. Antônio Carlos Santos Lupa. Jogadores da Portuguesa, vamos lá conversar, companheira. O toque foi de Eudes. Sidney ainda tocou na bola, ajudando a tocar ainda mais. Um balão contra o seu próprio gol. Cara, e hoje a partida está tumultuada, não? É, de fato, nosso time está muito bem. Você vê que estamos pressionando bastante o Guarani, dependendo daqueles gols. E você vê que saiu o gol agora, o terceiro gol nosso. Valeu, gol! Vamos lá, pessoal. Confirma Silvio Luiz. Depois de consultar o seu bandeira, Antônio Carlos Santos Lupa. Penetração de Mendes. Já havia marcação, não? Valeu, passou. Antônio Carlos, valeu, gol! É o gol que praticamente decide a peça governador do estado, 76. Reclamam os jogadores do Guarani, mas Silvio Luiz de Souza confirma o gol de Antônio Carlos, camisa 7. Antônio Carlos. 4 para a portuguesa, 0 para o Guarani, no escaneo palestra Itália, Gerson. Exatamente, o palco da portuguesa, uma comemoração sensacional. E eu gostaria de saber a emoção que está passando por esse momento técnico, Tom Fritz. É uma emoção bastante grande porque o que os jogadores fizeram hoje nessa partida é digno dos maiores elogios. Uma fia, uma raça, tentando buscar um score que era impossível para muita gente. Nós, com a fila dos nossos jogadores, nós chegamos lá. Então, houve alguma orientação no sentido de que a portuguesa pudesse conseguir explotar? Não, nós não pudemos. Eu acho que era importante nós jogarmos o nosso jogo, mas sempre com o objetivo de buscar o golo. Isso foi muito importante porque todos se mentalizaram nesse aspecto e nós, graças a Deus, estamos chegando lá.